Fala galera, vamos dar uma olhada aqui hoje, começando uma nova série, fazendo a solução da Olimpíada Canguru de Matemática do ano de 2021. Então hoje vamos começar uma nova série aí, vamos dar uma olhada nisso juntos. Então vamos lá galera, antes de começar a solução sobre essa prova que está ali no cantinho, Canguru de Matemática Brasil, a versão brasileira dela, vamos comentar sobre a Olimpíada. A Olimpíada começou nos anos 80 com um matemático australiano, o Purisso do Canguru, e com os anos 90 foi difundindo por todo o mundo e chegou no Brasil também. E ela é dividida nessas seguintes etapas, e o interessante é que ela abrange praticamente todo o ensino básico. Então eles chamam de nível P, os alunos do terceiro e quarto ano, do ensino fundamental inicial, o fundamental 1. O nível E, aqueles alunos do quinto e sexto anos, e aqui agora abrangendo, fundamental 1 e 2. O nível B, que são os alunos do sétimo e oitavo anos, agora aqui já pegando só a galera do fundo 2, dos anos finais. O nível C, são especificamente os alunos do último ano do ensino fundamental 2, que é o nono. O nível J, os juniors ali, que são os alunos de primeira e segunda série do ensino médio. E por fim, o S, que são os alunos, vamos tirar aqui da frente, né? Os alunos da terceira série do ensino médio, o último ano do ensino básico, certo? Então tem todas essas classificações. E aqui a gente vai começar a fazer a solução hoje das cinco primeiras questões de qual nível. A gente vai resolver aqui do nível B, ou seja, para os alunos de sétimo e oitavo ano acabaram de fazer essa prova. Geralmente ela acontece no segundo semestre do ano, né? Mas esse ano a gente já começou o ano aí com uma ótima prova aí. Vamos dar uma olhada nela a partir de agora. Então acompanha a leitura aqui. Falou o seguinte, Érica tem seis tijolos de mesmo tamanho. Então nota ali que ela tem dois tijolos brancos e quatro tijolos cinzas. Vamos marcar eles aqui de coloração diferente. Qual dos sólidos a seguir ela pode fazer com esses tijolos? Então olhando com calma esses sólidos aí, a gente pode chegar à seguinte conclusão, para eliminar com mais facilidade. Dentre os seis tijolos que ela tem, o que ela tem em menor quantidade são os tijolos brancos. Então eu vou focar nesses tijolos brancos. A gente tem apenas dois. Vamos começar a eliminar os itens. Olha lá, na letra A a gente tem três tijolos brancos. Então já não é a nossa resposta. No item B eu também tenho três tijolos brancos. No item C a gente também tem vários tijolos, né? Tem maior quantidade. A gente tem aqui um, dois, três novamente. No item D a gente tem exatamente dois tijolos brancos. Então já é uma boa solução. E no item E, se a gente notar, a gente tem um, dois, três tijolos brancos. Então uma das formas de a gente encontrar qual era a nossa resposta era olhando a quantidade de tijolos brancos. A gente eliminaria o único que tem apenas dois tijolos brancos é o item D. Então aqui a gente já tem o gabarito da primeira questão apenas fazendo essa observação. Lembrando, galera, aquele esquema de sempre nosso, combinado? Senta o dedo nesse like, se inscreve no canal, ativa a notificação que o YouTube não manda notificação para a gente e encaminha esse vídeo aí para 5, 10 amigos para ajudar o canal sempre a crescer mais. Beleza? Então a primeira questão desse nível, bem tranquila, né pessoal? Bem fácil de a gente fazer ali de uma forma intuitiva. A número dois. Vamos dar uma lida ali juntos. Na número dois, ele falou o seguinte para a gente. Em quantas posições na figura há duas mãos esquerdas em contato? Então a gente vai olhando ali que a gente tem as crianças de mãos dadas formando ali uma espécie de fila, só que elas estão em posições invertidas. Umas estão de frente aqui para a tela e outras estão de costa. Só que olhando com calma ali, a gente consegue olhar a posição das mãos. Por exemplo, essas que estão de costa, todas elas, a primeira mão que a gente tem aqui é a mão esquerda, logo depois a direita. Então aqui também a gente vai ter esquerda e direita. Vamos colocá-las mais espaçadas. Então primeiro aqui a gente vai ter esquerda e direita, esquerda e direita. Na terceira criança ela inverteu a posição, então invertem as mãos também. Vai ter direita e esquerda. Todos que estão de frente para a tela vai estar nessa configuração, direita e esquerda. Para a gente não se confundir, vamos colocar de cores diferentes. Então vai ter aqui direita e esquerda, direita e esquerda, esse também e a última criança também. Esse aqui no meio que está em posição diferente, então a primeira mão dele olhando nesse sentido é a esquerda e logo depois a direita. Certo? Aqui como são poucos, a gente pode fazer por esse método de descrever qual é a posição da mão de cada uma das crianças. O que ele está pedindo para a gente? Ele quer a posição que tem duas mãos esquerdas em contato. Então aonde nessa contabilidade que a gente fez aqui que a gente vai ter duas esquerdas em contato? Olha lá, eu tenho uma direita com uma esquerda, direita com esquerda, esquerda com direita novamente. Agora esquerda com direita entre essa menina de verde e o garoto que está de calça marrom. Agora aqui sim a gente tem, olha lá, uma mão esquerda com uma mão esquerda e no próximo a direita com direita. Certo? Então se a gente fosse fazer descrevendo todas, a gente ia ver que isso ia acontecer apenas uma vez. A gente ia ter aqui o item A como resposta. A letra A, nossa resposta de acertei. E uma outra forma da gente ver isso também, caso a fila fosse muito grande, é qual é o momento que isso vai acontecer? Aonde que isso ia acontecer? Apenas quando eu tivesse uma criança que está de frente para a tela, segurando a mão de uma criança que está de costas para a tela. Apenas nesse momento que eu ia ter duas esquerdas encontradas. Então se fosse uma fila muito grande, para a gente não ter que descrever todas elas, era só procurar também aonde essa configuração ia acontecer. Certo? Então aqui já matamos as duas primeiras questões. Vamos dar uma olhada aqui em mais. Olha lá. A número 3. O número 3 também nos trazia o seguinte. Olha comigo. No quadrado ao lado, esse primeiro que ele trouxe aqui, estão escritos os algarismos de 1 ao 9. Na verdade, então ele está falando do quadrado do lado direito ali, né? Perdão. Os números de 1 ao 9. Um número é criado começando da estrela. Então começando nessa posição. Seguindo a linha e escrevendo os dígitos pelos quais vai passando aquela linha. Na figura à esquerda, agora sim, temos um exemplo da linha que representa o número 42685. Então, esse daqui formou esse número. 42685. E realmente, olha lá, onde está a estrela? É o número. Vamos marcando aqui. É o número 4. Em seguida, ele subiu na diagonal, foi para o número 2. Desceu no número 6. Foi ao número 8. E finalizou no número 5. Certo? Seguindo essa ordem da linha. Ok. Tendo essa ideia, o que ele pediu para a gente? Qual das linhas a seguir representa o maior número? Então, tendo esses desenhos dos itens, qual é o maior número? Então, vamos descobrir quais são os números que cada um descreveu. A gente pode fazer dessa forma, ou depois eu vou dar uma dica para a gente fazer com mais agilidade ainda. Aqui, como a gente está fazendo uma prova que teve a sua versão totalmente de forma remota, online, então aqui a gente não tinha que se preocupar com a questão de tempo, porque o tempo foi bem grande para resolver todas as questões. Então, vamos fazer aqui com calma. Olha lá. Qual é o número formado no item A? ele começa no 1, desce para o centro, que é o 5, vai para totalmente a esquerda inferior, que é o 7, passa pelo 8 e finaliza no 6. Então, a gente formou esse número, 15.786. No item B, ele inicia no 9, então com certeza já vai ser um número maior, passa pelo 8, sobe para o 5, vai à esquerda no 4 e finaliza no 2, lá no centro. Então, a gente tem 98.542. Item C, ele inicia no 2, central na parte superior, passa pelo 6, desce no 8, vai ao 4 e finaliza no 7. 26.847. Como é que eu estou montando esses valores, galera? Eu estou olhando qual é a configuração que ela fez, sempre seguindo aquele quadro ali enumerado, certo? Olha ali, onde está a estrela? É a mesma posição do dígito 6. E assim que a gente vai montando todos os números. Então, esse aqui iniciou no 6, veio ao 5, desceu tudo pegando ali o 7, voltou no 4 e finalizou no 2. 65.742. E o último item, que era a letra L, começou no 9 também, que é o nosso maior valor, veio até o 8, até aí está igual ao item B, 98.000. E daqui diante ele formou o quê? Ele foi ao 6, 5 e finalizou no 1. Então, a gente tem, em um item 98.000, no item B, 98.542 e no item E, 98.651. Como ele quer o maior número a ser formado, qual é o maior número que a gente vai encontrar? Então, o nosso maior número aqui foi no item E, de eu dei conta, de eu acertei. A gente poderia escrever todos os itens, como nós fizemos aqui? Sim. Uma outra forma de fazer seria o quê? Olhar aonde está a estrela inicial em cada um dos valores. Por exemplo, no primeiro ali ela está começando no 1, na letra B está começando no 9. Então, provavelmente, quem começasse naquela posição do 9, que é o mais inferior na parte direita, teria a chance de ser o maior. Então, a gente ficaria aqui só entre os itens B de bola e E de escola. Escrevendo todos os valores, aí sim a gente encontraria que realmente o item E é o nosso maior. Poderia pensar dessa forma ou de várias outras, né? Aqui é só para demonstrar como a gente pode fazer. Item 4. Sofia quer escrever a palavra Kingo. Muitos alunos meus perguntaram, professor, mas o porquê dessa palavra, né? Ela é bem diferente, na verdade é uma palavra que não existe no nosso idioma. Por que ele quer formar a palavra Kingo? Por quê, galera? Lembra que essa Olimpíada, como eu falei no início desse vídeo, ela iniciou na Austrália. Um dos animais mais conhecidos que tem lá é o Canguru. E na Austrália falamos inglês. E em inglês, a palavra Canguru, a pronúncia, fica com Kangaroo. E sem o final, fica esse Kangoo. Então, aqui seria, digamos, uma escrita abrasileirada da palavra em inglês. Mas a escrita não é dessa forma, certo? Então, ele quer descobrir essa palavra Kangoo. Usando as letras que estão naqueles recipientes ali na parte superior. Tiradas daquelas caixas ao lado. Ela pode tirar apenas uma letra de cada caixa. Então, essa é a regra. E aí ele pergunta, qual letra Sofia deve tirar da caixa número 4? Então, o que nos interessa é qual é a letra que ela vai tirar dessa caixa, que está na posição 4. Então, beleza. O que a gente pode começar a observar aqui? Nós queremos montar a palavra Kenguru. K-E-N-G-U. Então, começando a montar essa palavra. A letra K, se a gente observar com calma, a única caixa que tem a letra K é a caixa 2. Não tem outra opção. Então, aqui a gente já elimina a caixa 2. Eu não posso pegar mais nada nela, porque eu já peguei a letra K. Seguindo. A letra E, a gente tem na caixa 1, 4 e 5. Qual a gente vai utilizar? Então, vamos eliminar outras opções. Como que eu elimino opções? Se eu posso pegar só uma letra em cada caixa, olha para a caixa 3. A caixa 3 tem apenas uma letra, que é a letra N. Então, obrigatoriamente, eu tenho que usar para a letra N essa caixa. Então, a gente já eliminou mais uma caixa. Olhando agora atentamente para a caixa 1. Se eu já utilizei a letra N, para ter que utilizar a caixa 1, eu tenho que pegar a letra E na caixa 1. Ok. Olhando agora para a nossa caixa número 5. Eu já peguei a letra E. Então, eu estou precisando da letra U na caixa 5. Então, por essa exclusão, na caixa 4, que é o que nos interessa, eu vou pegar a letra G. E ela realmente existe ali. Olha lá. Vamos colocar em total destaque a letra G, que ela está na caixa 4. E a caixa 4, que foi o que o Pedro perguntou, a gente vai pegar a letra G. Para pegar a letra G, é o item D. Como a gente brinca por aqui, né? Item D de dei conta. Então, aqui a gente tem o nosso resultado de mais uma questão. Certo? Para fechar essa daqui, galera, para o vídeo não ficar muito extenso, vamos fazer a questão 5, que nos falava o seguinte. Olha lá. Quando as peças, quando as 5 peças desse quebra-cabeça aqui, forem encaixadas corretamente, o resultado será um retângulo com a conta escrita nele. Fazendo a conta, qual será o resultado. Aqui para a gente ver esse encaixe, pessoal, uma dica seria a gente começar pelas, assim como é a dica para sempre montar um quebra-cabeça, sempre comece pelas laterais. Ou seja, aquelas peças que tem um lado que não se encaixa. Quais são essas peças? Olha aqui. O número 1, do lado esquerdo dele, não tem o espaço de encaixar. Então, com certeza, a minha primeira peça ao lado esquerdo é o 1. Da mesma forma, o número 0 não tem encaixe à direita. Então, o final de tudo é o número 0. Certo? Agora, vamos começar a encaixar nossas peças. Olha lá. Com calma, o número 1, nota que ele tem um buraco para a gente encaixar nossa peça. Então, eu preciso, para encaixar aqui, nesse buraquinho, que eu estou marcando ali de verde agora, para fazer um encaixe ali naquela posição, eu preciso de uma peça aqui, para colocar ali junto. Ou seja, ao lado esquerdo, ela tem que ter uma peça de encaixe e não um buraco. E das que a gente ainda não utilizou, qual é a única que tem um encaixe à esquerda? A gente pode ter o próprio sinal de mais e a gente pode ter o número 2. Então, a gente tem essas duas opções. Aqui vai ser um 2 ou vai ser um mais. A gente tem essas duas opções aí, por enquanto. Beleza. Se a gente tivesse utilizado o número 2, o 2 do lado direito tem um buraco. Então, para encaixar, eu precisaria de uma peça que tem um encaixe. por eliminação aqui, seria o mais. Se eu tivesse optado pelo mais, vamos pensar pelo outro lado. Se eu tivesse optado pelo mais, nota que o lado direito do mais, eu preciso de um buraco para encaixar, porque aqui já existe a peça. Então, do lado direito, para encaixar, quem eu teria? Esse número 2. Certo? Então, vamos usando aqui todas as nossas possibilidades. Vamos lá. Olhando no de cima. O que eu teria? Aqui a gente já usou nossas... A gente usou quantas peças? A gente usou 1, 2, 3, 4 peças. Está faltando uma peça, né? Quem está faltando aqui na ideia do de cima? Depois que eu usei o mais, eu teria que encaixar o número 2. E depois o 0. Agora, vamos escrever eles aqui próximo um ao outro. Se eu tivesse encaixado aquele número 2, eu teria que encaixar... Novamente, eu ficaria com a opção do 0. E aqui daria uma peça sobrando, né? Porque eu não tenho mais lugares para encaixar o número que ficou faltando. Então, por eliminação, a nossa conta ficaria essa. 12 mais 20. Então, apenas encaixando as peças ali. Eu sei que parece um pouco confuso a gente falando, né? Mas imagina aquelas peças se encaixando. Da esquerda para a direita. E aqui agora uma conta fácil, né? 12 mais 20. Claramente, esse resultado nosso é 32. 32 era o item B. B de beleza. B de bucéfalo, como a gente brinca, né? E aqui, mais uma vez, aquele esquema. Senta o dedo no like, galera. E continue acompanhando aqui essa nova série, porque a gente vai resolver todas as outras questões e de todos os níveis, tá? Provavelmente, eu só não vou resolver dos níveis iniciais, do terceiro e quarto ano. Mas do nível do quinto e sexto em diante, nós vamos fazer todas aqui, beleza? Então, aguardo vocês na nossa próxima, galera. Tchau, tchau.